E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Começando mais um vlog aqui no canal, já quero pedir pra você chegar no like, chegar no comentário Fortalecendo esse tipo de conteúdo que eu quero trazer mais e mais pra vocês na melhor qualidade Hoje vai ser um dia irado porque eu vou tá colando lá no Josuel, meu fotógrafo E a gente vai tá fazendo uma sessãozinha de fotos, então só segue o nosso dia Mochilinha já tá pronto, aqui eu tô levando algumas roupas pra tá fazendo umas fotos lá Diferente né, pra não ficar com a mesma roupa E lá eu mostro pra vocês quando eu botar roupa no corpo Já tô quase chegando aqui na casa do meu mano Vou tá filmando aí pra vocês, certo? Vai acompanhando E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí